Uma coisa tem chamado a atenção, assim, a minha atenção, é o cuidado que vocês estão tendo com a interiorização da cultura, que sempre foi um calo, né? A gente sempre conseguiu, os gestores, e aqui eu me incluo também, que foi gestor, sempre olhou Alagoas, por mais que a gente estivesse olhando Alagoas como um todo, mas as ações acabavam sempre, às vezes por recurso, sempre voltadas para Maceió, que é normal que o grosso dos investimentos, às vezes, se dê aqui, porque existe uma demanda muito grande aqui, né? Mas eu tenho notado que você já fez, ao longo desse período que você está aí, duas caravanas culturais em alguns povos. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, como é que foi, né? É claro que a gente sabe que experiência, quando é a primeira, assim, tem problema, assim, mas queria que você falasse um pouco dessa experiência. Depois daquela nossa conversa, nós realizamos a primeira no Agreste, não é? E tínhamos, assim, um desenho de atingir mais municípios, seis municípios ao mesmo tempo, e trabalhamos com dois, Arapiraca e Itacoarana. E foi bom esse aprendizado, né? Nós chegamos a um desenho aí de trabalhar três dias, três municípios, com três programas diferentes, e exercitamos isso agora, na região norte aqui do estado, no litoral norte. Nós verificamos também que essa caravana, ela é importante para os municípios menores, quer dizer, que a Arapiraca já tem condições até de avançar mais em suas atividades, e o apoio da Secretaria de Estado da Cultura deve se dar, talvez, de alguma outra forma. Entendemos que devemos trabalhar com os municípios menores. A nossa ideia é de termos ainda três, se possível, quatro caravanas neste ano, que possamos atingir, então, entre nove a doze municípios ainda, no ano de 2008. Mas nós levamos, através dessas caravanas, manifestações artísticas que usualmente não chegam aos municípios. Então, a população assistindo ao balé, que não tem, foi o balé da Maria Emília Clarke que se apresentou. Nós levamos também o teatro através da ATA, são grupos, então, que têm muito a contribuir, a apresentar. E nós vemos uma interação muito importante, tanto do artista que está se apresentando, por ter a oportunidade de participar desses ambientes, e ambientes que muitas vezes não têm as condições adequadas para aquele tipo de espetáculo, e a preocupação do pessoal de levar a sua arte, mesmo com essas dificuldades, de se apresentar. Tanto também do próprio espectador, de algo novo, às vezes, até causa uma sensação de estranheza, e nós vemos a reação do público, mas é muito importante as feições de surpresa, de interesse, principalmente das crianças, dos nossos jovens, que nós acreditamos que isso é importante. Atenção do público, mas é muito importante as feições de se apresentar. Atenção do público, mas é muito importante as feições de se apresentar. Atenção do público, mas é muito importante as feições de se apresentar. Atenção do público, mas é muito importante as feições de se apresentar. Atenção do público, mas é muito importante as feições de se apresentar. Atenção do público, mas é muito importante as feições de se apresentar. E aliado a essas apresentações, também a realização de oficinas, que essa é uma preocupação de que fiquem algumas sementes lançadas, uma oficina na música, uma oficina no teatro, em que alguns elementos possam ser passados, e de repente nós estamos descobrindo algum novo talento no interior do estado, que talvez não tenha uma oportunidade de ver um tipo de manifestação que não chega usualmente a esse interior. Então, nós reportamos, e eu tenho dito assim, a caravana cultural é um pouco a menina dos olhos, porque eu acredito que através dela nós possamos estar democratizando o acesso a bens e serviços culturais. É inclusão cultural, né? Inclusão cultural, exatamente. Não existe inclusão social sem inclusão cultural. Com certeza. E esse é um calo que a gente vivia, que você está... Mas sobre a caravana a gente vai ver mais, porque a gente vai no próximo bloco fazer o nosso pé na estrada com o material que vocês filmaram lá na caravana, que a gente vai exibir um pouco, vai dar uma editada, porque é longo, mas vamos fazer um bloco inteiramente dedicado às caravanas, para que o nosso telespectador tenha ideia do que está acontecendo nesses interiores, de como está sendo esse projeto. E aí